Lote número 12, empregão, ideia de vento e 10, 10, tá na passarela, olha o filé, eu tenho uma oferta de 19.800 reais, é o Miltinho de São Paulo mandando 19.8, olha o pneu, olha o biscoito, 19.800 eu tenho por enquanto 19.8, 19.800 eu tenho oferta por enquanto 19.8, tá bonita, a ideia de vento é do logic 10.10, é o lote número 12, empregão, 19.800 eu tenho por enquanto 19.8, 19.800 eu tenho e autorizou o vendo, 19.8 eu vou vender, do Luma, 19.800 eu tenho por enquanto do Miltinho, 19.800 é oferta e se ninguém mais de 20.000, e 200 entrou, mais uma briga, 20.002, uma, 20.002 eu tenho por enquanto de Mauá, 20.002 eu tenho 20.002 é oferta, 20.004, 20.004, uma, é de sumaré oferta por enquanto 20.004, 20.004, 20.004 eu tenho, vou vender, do Luma, 20.004 eu tenho por enquanto, do Luma, 20.004, 20.004 eu tenho por enquanto é oferta, e se não mais eu vou vender, do Luma e duas, é o lote número 12, ideia, 10, 10, e 6 agora, do Luma, 20.006 eu tenho, Mazuri, Santa Bárbara, 20.006 é oferta, se não mais eu vou vender, do Luma e duas, é o lote número 12, e 20.600 reais, a maior oferta, se ninguém mais, vendido.